Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando o nosso estudo do SAKX80, que é esse mini-system aqui da Panasonic, um mini-system portátil que nós já vimos em outras aulas. Ele tem rádio AMFM digital, CD player, entrada USB. É bem legal, bem interessante. Nas outras aulas nós estudamos a saída de áudio dele, que é classe D, processador de áudio, nós estudamos parte do CD player, que são os circuitos driver dos motores, das bobinas, da unidade óptica. Estudamos o servo, que é o circuito que controla esse driver. E hoje nós vamos estudar outra parte do circuito do CD player, que é a parte processadora de sinais e também da porta USB. Vai ser bem legal, bem interessante essa aula. Mas antes da gente fazer essa aula, pessoal, não esqueçam que nós temos o curso de conversores DC-DC, que é um circuito bastante utilizado nos equipamentos eletrônicos, inclusive nesse tipo de mini-system. Esse curso vai começar dia 20 de setembro. São aulas dia 20, 21 e 22, três dias consecutivos, das 8 às 9 da noite. O valor do curso é R$50, você pode comprar por Pix Depósito. Se você for comprar por outro método de pagamento, como cartão, boleto, sai um pouquinho mais caro. Então garante a sua matrícula. A aula vai iniciar dia 20 de setembro. Tem apostila, tem certificado e tudo mais. Na sexta-feira agora, na nossa live, às 7 da noite, a gente vai ter o sorteio de dois equipamentos de medição portáteis, que são, na verdade, testadores de rede elétrica, mas multímetros também. Vai ser bem legal, você pode participar. Os membros do canal têm dois números para participar. Eu já cadastrei todos os membros. Você que não é membro, é um seguidor do canal, você tem direito a um número para participar. Você entra em contato pelo e-mail, pede para participar, que eu coloco o seu número lá. Se você quiser mais números para concorrer, cada número você faz uma doação de R$5 para o canal, por Pix ou por Depósito. E eu coloco mais um número para você a cada múltiplo de cinco que você fizer de doação. Se você doar R$5, tem um número, 10, dois números, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem os nossos endereços das nossas lojas virtuais, que você pode adquirir os nossos cursos individualmente, ou então aqui mesmo na descrição, você pode comprar em combos por promoção, que já está acabando. Corre lá, que já está acabando, para você adquirir vários cursos com preço bem legal para você estudar conosco. Então, pessoal, e também, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações, para você ser informado das lives, das aulas e lives, todas as sextas às 19 horas. E também, se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão Seja Membro, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom, pessoal? Então, feito o nosso merchan aqui, feito aqui o nosso jabá, vamos lá para o nosso estudo, vamos estudar o CD Player desse aparelho. Uma parte que nós não vimos ainda, que é a parte de processamento do sinal de CD, bem simples, bem fácil, porque esses aparelhos de hoje, eles já têm essa parte de processamento toda dentro do CI do CD Player. Então, aqui nós vamos identificar, esse daqui é o CI do CD Player, ele é o processador do CD Player, e também o servo, além de ser um processador DSP, um processador de sinais digitais. Tá bom? Então, vamos... A primeira coisa que nós vamos identificar, aqui é o conector da unidade ótica, e nós vamos identificar quatro terminais marcados com as letras A, B, C e D. Então, nós temos aqui, letra A, B, C e D. Cada terminal desse vai ligado no fotodiodo, esses fotodiodos formam um conjunto lá dentro da unidade ótica, de modo que eles vão receber a luz que é refletida na face do CD, o laser se reflete na face do CD e volta, e parte desse laser é recebido aqui por esses quatro fotodiodos, A, B, C e D. Eles vão recolher um sinal de radiofrequência, que é a informação gravada no disco, eles vão transformar aquela luz que retorna em sinal elétrico, e é um tipo de sinal chamado sinal de radiofrequência. Embora ele tenha esse nome, a frequência dele não é tão alta, qualquer osciloscópio aí, mais ou menos, consegue detectar. E esse sinal de radiofrequência, ele tem um formato parecido com uma rede, uma rede mesmo, tá? Então, esse sinal de radiofrequência é recebido, então, a luz recebida pelos quatro fotodiodos é transformada em sinal de radiofrequência, e esse sinal de radiofrequência vai transitar por essas quatro vias, fotodiodos, A, B, C e D. Daqui, elas vão entrar no CI do CD Player, no processador do CD Player, que é esse cara aqui. Então, o sinal proveniente dos quatro fotodiodos, A, B, C e D, além de conter as informações do que está gravado no CD, como músicas, músicas, tempo de duração de cada música, o tempo de duração do disco, entre outras informações, ele também traz o sinal para o controle do foco. Por quê? Porque a face do CD, ela não é exatamente lisa, ela tem pequenas ondulações. Então, a lente da unidade óptica tem que estar sempre à mesma distância da face do disco. Como a face do disco, ela é um pouco irregular, mesmo que não pareça, à medida que o disco vai girando, a lente da unidade óptica, ela vai subindo e descendo, subindo e descendo devagar. E quem controla esse movimento para manter o foco do laser na face é o sinal do ajuste do foco que vem junto com a informação gravada no disco pelos fotodiodos A, B, C e D. Portanto, os fotodiodos A, B, C e D recolhem a informação gravada no disco e o controle de foco. Tá bom? Além dessas informações, nós temos mais dois fotodiodos A e F que recolhem parte do sinal que volta, parte do laser que volta da unidade óptica e produz o sinal de controle ou de correção de trilha. Porque o CD é gravado em trilhas. Não parece, a gente não vê, só colocando no microscópio, mas os furinhos, as covinhas que tem na face do CD são organizadas em trilhas. E o laser tem que percorrer o centro da trilha. O laser não pode sair do centro da trilha. E se ele sair do centro da trilha, não faz a leitura. Então, ele precisa de um sinal adicional que é recolhido por esses dois fotodiodos A e F e vai ser usado no controle de trilha para manter o laser na trilha certa. Inclusive, quando vai passar de uma trilha para a outra, esses sinais aqui, recolhidos pelos fotodiodos E e F, auxiliam a bobina de trilha nesse trabalho. Então, os sinais recolhidos pelos fotodiodos E e F são responsáveis pelo controle de trilhagem do feixe. E e F trilha. A, B, C, D, rádio frequência, informação do disco, música, faixas, etc. e sinal de controle de foco. E e F, sinal de controle de trilha. Bom, o E e F também vai entrar aqui no CI processador do CD player. O processador do CD player, ele vai amplificar o sinal de rádio frequência e vai enviar ele para um demodulador EFM. O sinal no CD player, ele é gravado em 14 bits, cada vez, ele vai ser convertido para 8 bits. daí depois, ele vai passar pelo processador de sinais digitais aqui dentro e do processador de sinais digitais vai sair aqui nessas quatro trilhas aqui, sendo que nessa trilha vai sair o áudio digital do que está gravado, das músicas gravadas no CD, vai sair por aqui. Aqui vai sair o clock LR. Esse clock RL é o world clock, é aquele clock de 44.100 a 48 kHz, que é para separar o canal direito do esquerdo na demodulação, na conversão em analógico. O bit clock é aquele sinal que é 32 vezes maior do que o world clock, que é o clock do sinal digital propriamente dito, que é o clock de sincronismo. E aqui é o master clock que vai ser usado pelo CI processador do áudio para depois converter o áudio digital em analógico e depois o analógico em PWM. Então nós temos esses quatro sinais saindo do sinal do CI do CD. Nós temos o som digital, nós temos o world clock, o LR para separar o canal direito do esquerdo, o clock de sincronismo, que é o bit clock e o clock master para fazer a conversão do digital para o analógico. Então aqui é tranquilinho, o sinal que vem da unidade ótica são essas seis trilhas, do A ao D de dado, informação do disco em forma de RF mais controle de foco, o EOF, o sinal de controle de trilha. Esses sinais serão processados aqui dentro e transformados em áudio digital, clock de separação, canal direito e esquerdo, o word clock, bit clock para sincronizar o áudio digital e aqui o clock master para conversão digital analógica. Bom, as quatro trilhas aqui. Agora, pessoal, o acionamento da unidade ótica. O acionamento da unidade ótica se dá quando nós temos disco lá dentro do mecanismo, se bem que a gente pode forçar através do chaveamento, a gente pode forçar a unidade ótica acender mesmo sem disco lá. A gente pode fazer uma ligação direta ou então, na hora que a gente liga o equipamento, a gente pode dar uma verificada se a unidade ótica sobe e desce e o laser acende quando ela tenta ler o CD. Claro, se não tiver CD ela desliga. Então, vamos ver como é que funciona isso. O pino 62 aqui do integrado é um pino que está em nível alto quando a unidade ótica está desligada em nível alto. Quando você liga a unidade ótica ou o mecanismo do CD, esse pino 62 ele diminui a tensão. Diminuindo a tensão ele vai polarizar esse transistor PNP aqui. Esse transistor PNP é o driver do laser. Daí vai sair uma tensão aqui no coletor dele. Essa tensão vai acender o laser. Vai acender o LED da unidade ótica do canhão de laser. e ele vai emitir o laser lá para a face do disco. Quando bate na face do disco e volta ele vai incidir sobre um fotodiodo que tem aqui. Além dele incidir também nos fotodiodos de controle e sinal nós temos aqui um fotodiodo monitor que é esse LPD que significa LED Foro Diode que na verdade é um laser Foro Diode aqui é um diodo laser e isso aqui é um laser Foro Diode é um fotodiodo o fotodiodo então ele vai recolher parte da luz que refletiu lá na face do CD e vai gerar uma tensão essa tensão vai voltar aqui para o integrado e aí o integrado vai saber se o laser que voltou tem intensidade suficiente para ler o disco por isso que ele se chama por isso que ele se chama fotodiodo monitor fotodiodo monitor porque ele monitora a corrente do laser através da luz que retorna da face do disco o laser acende a luz bate no disco volta incide no fotodiodo o fotodiodo gera uma tensão e pela tensão gerada o CI sabe se o laser está em intensidade suficiente ou não se não tiver intensidade suficiente ele vai diminuir um pouco mais a tensão nesse pino LD fazendo esse transistor conduzir mais e aumentar a tensão para o laser o laser vai ficar mais forte o fotodiodo vai recolher a informação e aí o CI vai saber se a intensidade está correta se tiver ele não vai mais mexer na tensão daqui então esse CI ele controla tem um circuito analógico aqui ligado no pino 62 e controla a condução desse transistor inclusive pessoal dá para você saber se o laser está bom ou não está vendo esses dois pontos de teste aqui TP6364 se você colocar o multímetro aqui você vai medir a tensão sobre esse resistor medindo a tensão sobre o resistor e dividindo pelo valor dele você vai ter a corrente que passa pelo laser uma corrente de até 30 miliamperes 30 miliamperes indica que a unidade ótica está boa mais do que 30 miliamperes a unidade ótica já está ficando fraca e mais do que 40 miliamperes 40 miliamperes para cima a unidade ótica já está gasta aí é questão de substituir então você pode fazer essa medida aqui mesmo que o aparelho não esteja lendo o disco porque mesmo sem ler o disco se a unidade ótica estiver funcionando e se o circuito servo do CD estiver funcionando ele vai fazer aquele procedimento que é levar a unidade ótica até o centro subir a lente e descer algumas vezes acender o laser esse procedimento aí sempre é feito independente se a unidade ótica está boa ou não fez esse procedimento você mede a tensão aqui divide pelo resistor você vai saber a corrente que tem por aqui e dependendo do valor da corrente você pode deduzir se a unidade ótica está boa ou não o circuito recebe essa informação através da luz que retorna para o fotodiodo monitor inclusive o canhão de laser ele tem um LED e o fotodiodo o LED acende o laser e o fotodiodo recolhe a informação que retorna a luz que retorna bom bom pessoal agora nós vamos ver a parte da porta USB a porta USB a porta USB aqui eu não coloquei está aqui desse lado aqui a porta aqui o conector que vai para a porta USB aqui são sinais que vem da porta USB no pendrive por exemplo com música essa informação através dessas duas trilhas vai entrar direto nesse CI aqui no CI processador do CD vai entrar aqui direto e aqui essa informação da porta USB vai ser chaveada com a informação do CD Player e o resultado do chaveamento vai sair por aqui 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 geralmente sai o CD mas pode sair a porta USB também essas quatro trilhas aqui de informação ou são o áudio digital do CD Player ou da porta USB depende do que tiver chaveada no aparelho então esse circuito integrado ele pode deixar sair aqui o áudio digital ou a porta USB ou do CD Player tá bom pessoal então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje né eu vou fazer um resumão aqui ó pra vocês entenderem então da unidade ótica vem seis trilhas A, B, C e D tem as informações das músicas tempo de duração tempo de duração do disco e mais o controle de foco o E e o F é controle de trilha esses sinais são processados aqui pelo integrado são chaveados com a porta USB e transformados em áudio digital o áudio digital sai por aqui ó áudio digital o Word Clock separa o canal direito e esquerdo o Clock do áudio e o Clock Master que faz a demodulação né a conversão de digital pra analógico a porta USB a porta USB vem aqui do conector vai entrar aqui no integrado ela vai ser chaveada com o CD Player laser o laser é controlado através do pino 62 que aumenta ou diminui a tensão pra controlar a condução desse transistor ele acendeu o LED mais ou menos no canhão da unidade ótica tem um foto diodo do lado do LED ele vai receber parte da luz que volta do disco e vai indicar ao circuito integrado se o laser tá na intensidade correta ou não inclusive se não tem disco a luz não vai voltar e aí o CI vai desligar a unidade ótica bom depois de algumas tentativas de ler se não tiver disco ele vai desligar a unidade ótica beleza pessoal então se vocês gostaram do vídeo dê um like se você não gostou pode dar um deslike seja educado nos comentários vou deixar o esquema elétrico pintado aí na descrição do vídeo por enquanto muito obrigado e até a nossa próxima aula e até a próxima aula e até a próxima aula